E ae pessoal, aqui quem fala é o Walkie666 e estamos aqui em Crossout. Novamente estamos aqui para mais um vídeo, dessa vez aqui para mostrar algumas atualizações e também testar um pouquinho minha cert aqui, ficar com uma cert meio fudida. Então, temos aqui esse crate aqui, que ele dá itens temporários, no caso estou precisando de qualquer tipo de motor, no caso aqui estou precisando disso, ou disso, ou disso aqui. E, sei lá, qualquer arma que dê bastante dano, como canhão, se vinha alguma coisa mais bosta que isso, eu me fudi, basicamente isso. Então, eu vou comprar dois dele. Eu posso ter que comprar quatro, mas eu não vou comprar quatro, eu vou comprar só dois. Vou testar a minha sorte aqui nessas bagaças, porque... Está foda ver isso daqui, eu não estou usando isso daqui. Então, não são itens para você usar de emergência, por causa que eles são de tempo, não são itens permanentes, se fosse permanente eu estaria feliz para um caralho. Se vinha qualquer um desses itens. Ó, eles vêm até aqui alguns itens razoáveis, raros e também comuns. Eu não quero nenhum comum, mas como ele tem possibilidade grande de vim item raro, que venha algum item raro, né? Parece que eu não vou testar. Aí, de um não, ai, que bosta. Accept o cacete, né? Fazer o quê? Próximo crat. Vamos logo, meu filho. Tem dia todo, não. Ok, item raro. Por favor, venha. Ah, mano, está me sacaneando em nível hardcore, né? Aceitar. Dá para trocar? Céu, vamos lá. Vender essa bagagem. Está foda, não. Então, tá, beleza. Esses itens, aparentemente, que não vem raro, eles são permanentes. Mas, mesmo assim, é uma bosta. Ok, então vamos para uma batalha. Eu estou precisando de scrap metal. Então, vamos ver aqui o que eu estou precisando das missões. Destruir veículos com canhão. Canhão. Oh, man. Não vou cumprir nenhuma missão hoje? Sério? Ok, então vamos para o que eu preciso realmente fazer aqui nessa Bulls Dagger. Eu preciso de um motor. Eu preciso de mais desses negócios aqui. Então, vamos tentar pelo menos umas três batalhas hoje. Eu vou precisar de um motor. Então, eu acho que eu vou pegar esse motor aqui. Vamos colocar aqui salvagem. E vamos lutar, né? Beleza. O que eu preciso do motor é que eu preciso recuperar um pouquinho de peso. Eu preciso colocar mais peso no meu carro. Ele já está com um limite de peso já alcançado. Alguém me mandou uma coisa. Não, Robocraft atualizou de novo. Ok. Ah, caramba. Agora não, né? Só porque essa bagaça não é Steam. Ele está resolvendo atualizar agora que eu estou jogando. Ah, você está me tirando hardmente, né? O Robocraft quer atualizar todo final de semana. Qual é? Eu gravo no final de semana. Ah, é. Caraca. Lá se foi metade da minha calota. Eu estou com as rodas. Estou de boa. Vai, rapaz. Então tá. Corre e domina. Fingi que dibra. E não dibra. Agora avança. Ai, caceta. Está lagando. Ganhamos. Então tá. Ganhamos um pneu. Ganhamos... Combustível. Ganhamos um pouquinho de sucata. E moeda Thaler. Beleza. Bom, para quem não sabe o que é a moeda Thaler, eu vou mostrando aqui a pouco. Caraca, ainda falta 60. Então tá. A moeda Thaler, ela serve para... Para você conseguir liberar um tipo de... E tem um tipo de crat específico. Que é o crat do... Do cavaleiro. Ai... Puto. Para de atirar em mim. Eu pesquei inimigo. Puto. Bom, vamos tentar me camuflar aqui no matinho e meter bala nesses puto. Assim que eu encontrar eles. Assim que eu enxergar eles, na verdade. Cadê esse puto? Estou indo por trás. Estou indo por trás. Estes meros, né? Do caralho. Aqui, ó. Ah, mano. Tá me tirando. Só tem Leviathan aqui. Só tem Leviathan aqui. Ah, meu cacique. Eu vou morrer. Morrer. É a morte mais rápida dos últimos tempos. Caraca, mano. Que foda essa arma. É o quê? Caralho, essa arma é o quê? É um canhão misturado com uma entradora? É isso mesmo. Que louco. Um canhão quer atirar aqui na metralhadora. Que foda. Perdeu. One Punch Man. Caceta. Ganhei a conquista One Punch Man. Caraca, velho. Morre num golpe só. Isso não foi muito legal não, galera. Tá. Falta 50. É, 50 não vai dar hoje, né? Mas... Vamos lá. Última partida do dia. E bom, pessoal. É... Dá pra vocês fazer missões pra vocês conseguirem essas moedas. E também dá pra vocês ir lutando e ganhando as partidas. Vocês ganham essas moedas também. Ganhando é claro que é muito lento. Isso vai demorar um século pra você conseguir. Essas moedas só lutando. Ou seja, vocês vão depender de fazer missão. Fazer certinho as missões. Vão ter que depender do time, que é uma porra. Eu sei. O que você quer que é uma porra, depender de time? Depender de time é uma porra, meu. Não adianta falar que não é. É. Eu sei que é. Olha, já nem um... O... Monofoca de bazuca. Se achando E eu morri de novo Mano, o cara tá com Três duplo lança nisso Não, ele tá com três lança nisso Não sei nem como que eles colocaram Tanto lança nisso assim, que é bagaço Caralho, mano O cara tá com umas hormonas Ô meu, mas também os caras fazem umas maquetes De Playmobil do capeta, né Olha isso O cara fez um carro Colocou Uma feirinha da madrugada Na frente Colocou o resto da sucata Atrás Colocou uma antena Com uma Parabólico Sky com uma arma em cima Ó, que morreu Caraca, mano Esses caras violentas Eu consegui isso Caramba, mano Não tem um canhão pra ficar fazendo essa putaria toda Ok Vamos ver Uma caixa aqui na frente Bugadona Nem renderizou tudo ainda Esses caras não sabem construir, velho Caraca, meu Esses caras já estão detonando a porra toda Antes de começar Eles não estão aqui Ó, veado Assusta Assusta Vossa milf Que liu Pariu Puto Verão Ae어를 Ouai 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 бум Então O E E Um Não Caraca, mano Caraca, que delora Ah, até eu gostaria de ter um carro assim Que foda E bom, pessoal Foi isso A gente apanhou pra cacete nesse vídeo Ganhamos uma, mitamos um pouquinho Mas É Tá bem difícil mesmo A gente tá com muito azar de jogo O resto das coisas realmente Tá bem complicado Eu vou tentar de novo pegar um crat daqui Porque eu não acredito que eu esteja Com tanto azar assim Porque, velho Também aqui é hardcore Pra pegar alguma coisa boa Eu tava querendo um desse Eu acho que desse aqui ia fazer toda a diferença pra mim Então tá Vamos comprar É, comprar dois Ordem Vamos ver se A sorte melhorou Depois de a gente tomar uma surra épica Que meu, tá vindo muita coisa ruim pra gente Estou até frustrado com isso Estou até frustrado com isso Porque acho que não tá vindo nada legal pra gente Quando vem Quando vem os negócios temporários Temporário ainda Tipo, eu tenho que montar rápido E Oh Tererê Boa E agora Veio dois Negocinho bom Isso daqui é o que Exatamente Isso daqui é Isso daqui é Ah tá Um Olha Um drone com lança-míssel E um drone com torreta Dá pra fazer com um tanquezão Destruidor de vidas Então é isso, pessoal Quem gostou do vídeo Dá um like Dá um favorito Se inscreve no canal Quem já não for inscrito Compartilhe aí Com seus amigos Mostrem pra eles Esse jogo épico aqui Crossout Ainda tá na beta Dá pra você testar Que tá em open beta Então Meu Corre lá e joga um pouco Porque isso aqui é muito louco E véi Tá ficando muito foda esse jogo E eu tô gostando demais Aquela moeda serve pra isso daqui Ó Temos 15 dias pra Fazer o máximo Disso daqui possível Pra pegar Isso daqui ó Porque ó Meu amigo Olha o que tem E é permanente Esse bagaço aqui Permanente Eu não sei nem Que diabos é isso Mas ok Goblin Goblin Isso daqui é o que Tsunami Um canhão de tsunami Mano Que foda E também tem Algumas coisinhas Ele não vem Nada Do que Não é bom Ele só vem Coisa boa Esse crate aqui Então se você quiser Então se você quiser Alguns itens épicos Corre aí Porque esse crate aqui Só dura 15 dias E 7 horas A partir de agora Então Tenta conseguir Ó O jogo ainda tá na beta Eu tô precisando de um motor urgente Pra melhorar essa bagaça aqui Por causa que ele tá meio fraquinho Morri de one punch Mano Eu nunca Nunca tinha imaginado Que desse pra morrer De one punch Se eu morrer de one punch Eu fiquei What the fuck Man Tipo Me deram Tanto dano de uma vez Que eu morri de uma vez só Explodiu na hora Então é isso Ó quem falou Ó quem vazou E fui Tanto dano de uma vez só Tanto dano de uma vez só Tanto dano de uma vez só E Shielda E o que foi Tanto dano de uma vez só Tanto dano de uma vez só